Nosso querido irmão Daniel Moreira disse o seguinte E quanto ao ser fiel até o fim, é mais que bíblico Agora, experimenta viver murmurando e pecando Para ver se o irmão entra no céu Ô Daniel, você está desviadão da nossa doutrina, viu meu? A palavra de Deus fala que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta Você fala em viver pecando, você não está pecando, bobão? Você está pecando, você é homem pecador Os camaradas lá de cima, que fizeram uma diferença na palavra pecado, entendeu? Pecado é o adultério Agora o resto é erro E ninguém confessa pecado Mas a palavra de Deus é muito clara, meu filho, para com isso Não existe essa diferença entre pecado e erro Pecado e erro é a mesma palavra no original que foi escrito no Novo Testamento, entendeu? Veja, é hamartia Significa erro, pecado, erro Quer dizer, você fazer uma conta, dois mais dois E você pôr o resultado três Você errou a conta, não é mesmo? Mas dentro do ensino da Escritura do Novo Testamento, você pecou Você está dirigindo aí, beleza, o carrinho aí Entrou na contramão Entrou na contramão Você errou, né? Entrou na contramão, o guarda vai te multar Você cometeu uma infração Mas a Bíblia não encara isso dessa maneira A Bíblia encara isso como um pecado Então tem pecados que ofendem a Deus E tem os que não ofendem a Deus Essa é a diferença Agora veja o seguinte Você é pecador Você é pecador E você nega Você nega o pecado na sua vida E a palavra de Deus diz o seguinte Está lá na primeira carta de João Versículo Capítulo 1, verso 8 Se dissermos que não pecamos Mentimos E a palavra não está em nós Então a palavra de Deus está dizendo Que você é um mentiroso, filho Você é esse ministério sem vergonha que está aí São mentirosos Tem mais outra coisa também O verso 10 De 1 João Capítulo 1, verso 10 Diz assim Se dissermos que não pecamos Fazemos 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 O próprio Deus de mentiroso Fazemos Fazemos O mentiroso E a verdade não está em nós Entende? Então Esse verso está dizendo Que você é um mentiroso E ainda está Insultando E ofendendo A Deus Blasfemando De Deus Dizendo Que Deus é mentiroso Porque ele Na sua palavra Está dizendo Que você é um homem pecador Para com isso Quer parar no inferno, rapaz?